Seja bem-vindo a mais um vídeo, nesse vídeo aqui eu vou dar um feedback sobre mixagem para um dos alunos da mentoria Audio Mix Pro e eu resolvi compartilhar aqui no YouTube porque eu acho importante você assistir feedbacks em outras músicas porque você pode perceber alguns erros, alguns ajustes que é possível que você também precise fazer nas suas músicas alguns detalhes que talvez você também precise prestar atenção aí nas suas mixagens, beleza? Então assiste até o fim aí, tamo junto e bora pra cima! Vamos lá então, dá o play aqui na track Not Afraid, Be Not Afraid Eu diria que é um, sei lá o que, é um high-tech E a gente vai comentando Introdução bem legal Meio jazzy Parece tudo bem equilibrado Esse fio aqui de bateria eu senti ele um pouco, um pouco baixo O que acontece? O kick aqui, ele tá entrando um pouco mais alto Então essa transição, na verdade Não é que o Drum Fill aqui tá muito baixo Mas essa transição, ela tá um pouco Tá dando um degrau assim Então ou você poderia começar esse kick aqui com um volume mais baixo Até fazer uma automação de volume, ele é legal também Ou dar uma aumentadinha nesse Drum Fill aqui Agora, uma automação de volume aqui no kick pode ser bem interessante pra criar um pouco mais de movimento Começando mais baixo o volume Esse baixo, ele tá com um sub legal Mas ele tá com uma camada média Me incomodando um pouco E eu acho que ele tá com a dinâmica um pouco Poderia ser um pouco mais pluck, sabe? Essa dinâmica dele poderia ser com o sustain mais fechado O decay mais arredondado, assim Mais curvadinho, sabe? Porque ele tá parecendo três notas bem sustentadas, assim E isso até torna o groove menos interessante Não fica aquela cavalgada Parece que as três notas estão exatamente iguais, do mesmo tamanho Se a gente pegar uma referência aqui Você vê que as notas do baixo Apesar de serem bem carregadas de médio grave Mas elas são mais plucks Elas são mais definidas e mais limpas nos médios Não que seja obrigatório ser mais limpa nos médios Mas aqui eu acho que esse baixo tem dois problemas O primeiro é que as notas são muito sustentadas Muito quadradas, assim Não sobra espaço O que acontece? Quando você tem uma nota do baixo E você reduz o sustain dessa nota Tornando essa nota mais pluck Isso acaba criando espaço na mix Acaba criando um determinado, entre aspas, silêncio Que colabora não só para criar espaço no espectro Mas isso também muda o groove Então mudar a dinâmica das notas do baixo Ou de qualquer outro elemento Também interfere no groove da sua música É louco isso Aqui estamos falando de oxidax E aqui Você percebe a diferença? Até que está equilibrado, assim Se a gente ouvir só o sub Você percebe que nesse aqui Na referência, o sub A primeira nota é mais baixo o volume Aqui Ela não tem muita separação entre uma nota e outra E a primeira nota parece que toca no mesmo volume das outras Então eu colocaria um alephoutu Baixaria o volume da primeira nota Reduziria um pouco o sustento Eu falei que tinha dois problemas nesse baixo, né? Primeiro é que as notas são muito sustentadas São grandes E tem essas frequências um pouco médias aí Atrapalhando um pouco, tá? Deixa eu ver se é aqui Deixa eu ver se é aqui É como se fosse uma camada Um layer Não sei o que o produtor fez aqui Mas tem essa layer que está um pouco Médio, meio distorcida Está sujando um pouco baixo O que faz com que ele Realmente corte a mix Que ele apareça mais na mix Mas quando ele toca sozinho Ele não fica tão agradável Ele poderia ter uma dinâmica um pouco mais interessante Mais pluck Mais punch Esse Hey Poderia ter um pouquinho mais de ambientalização Um reverb Talvez médio Esse synth aqui Ele está legal Está meio É um hook, né? Uma melodia que vai se repetir ao longo da track toda E que caracteriza muito a track Mas poderia ter um pouquinho mais de refinamento Eu colocaria, por exemplo, nessa Um pouquinho, por exemplo Uns dois reverbs diferentes Eu colocaria, talvez, um delay Bem curtinho Slapback, por exemplo Um delay do tipo slapback Que é um delay que você vai colocar aí De 20 a 50 milissegundos Pouco feedback Só para ele criar a ambiência Criar um pouco mais de repetição Pode colocar até uns 100 milissegundos Aí que ele vai dar uma Uma separadinha um pouco maior E aí depois desse delay slapback, por exemplo Ou talvez até meio ping pong Colocaria um reverb Bem curtinho Ambientalizando Criando um pouco mais de Gordura mesmo Assim, fatness E talvez um reverb Um pouquinho mais médio Bem sutil, tá? Para Jogar Um pouco mais de Criar um pouco mais de Tridimensionalidade Ela está meio seca Essa melodia Mas está legal Dictão Está todo mundo bem separado Assim Tchau 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 Tá bem sujão aqui assim Por causa desse baixo Então o que eu falei do baixo Logo atrás vale pra cá também Esse baixo aqui tá bem Acho que tá um pouco harsh Tiraria um pouco aqui Que tá legal baixo Apesar de tá mais boomy Mas sem presença de médio Sem presença de médio agudo Mas ele tá legal O sub dele tá bem legal Talvez você tenha feito uma camada Mais média assim Que poderia dar uma limpadinha Aqui é uma questão também De arranjo de composição Mas eu achei que isso aqui Ficou um salto Um degrau muito grande Essa transição Porque aqui a gente tinha Só frequência média Médio agudo E aí de repente Entra um puta subzão aqui Então eu sempre gosto De nas transições Tentar equilibrar Tanto volume Como frequências Então por exemplo Se aqui Eu vou fazer uma coisa Vou até abrir um outro canal E vou pegar aqui Por exemplo Vamos equilibrar esse volume Já ficou mais interessante Essa transição Mais Vamos ver como é que tá isso aqui Vamos ver esse aqui Deixa eu colocar ele aqui Tá Beleza Então aqui Poderia Segurar um pouco Esse Oh já equilibrou O que que eu fiz aqui Eu normalizei o volume E também Dei uma equilibrada Nas frequências Esse aqui Estava entrando Com muito grave Então o que acontece Numa transição Como essa É que Eu acho interessante Às vezes Tentar manter Um equilíbrio De frequência E de volume Então ela vai ficar Mais equilibrada Aqui também Poderia ser um pouquinho Mais alto Esse drum fill Não tem muito Não tem muito Aqui é a mesma coisa, a transição ficou um pouquinho... Vou colocar esse aqui... Eu faria essa melodia, esse lead... Começando com uma automação de volume mais lenta, deixaria aqui só o boom, e ela entrando aos poucos, para criar um pouco de movimento, ela vindo lá do fundo, com o filtro abrindo, ela com o volume abrindo também, para não ficar tão brusco assim. Esse, que entra junto com a melodia, seria legal, ele está bem aberto no estéreo... Ele está, mas poderia estar até mais... E aí 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 Essa transição ficou... Tem um espacinho aqui, né? E aí E aí E aí E aí E aí Depois a hora que dá o boom na transição é só gravão. Então de repente se a gente der um delay aqui no final desses highs, um reverb, ele vai ter um tail pra cá e vai ficar mais sutil essa transição. Ou então colocar um elemento agudo aqui com delay, reverb, que pode até conectar esse outro drop aqui. Isso aqui começou meio de repente também, ficou... Eu faria isso aqui vindo lá do fundo, essa melodia vindo lá com bastante automação no reverb, automação no volume, automação no filtro, pra dar movimento nisso aqui. Senão parece um loop, parece que você pegou um loop de synth e colocou assim. Tá legal? Tá tudo. Só que não tá com aquele movimento. Aqui eu já achei o baixo mais legal. Eu achei as coisas bem na cara, assim. Dá pra posicionar um pouco mais frente e trás, assim, alguns synths aqui. De maneira geral, achei que essa track poderia se beneficiar com um pouquinho de reverb em alguns elementos específicos, assim. aqui a melodia acabou ficando no fundo e os synths mais highs aqui na frente, né? Não sei, talvez seja interessante e é uma questão de estética, né? Não vou falar pra você inverter essas posições. Na verdade, tá legal assim. É que a melodia acaba ficando um pouco mascarada. Se a melodia poderia ter um pouco mais de delay, um pouco mais, como eu já falei, né? Tá um pouquinho seco. Aqui a transição é a mesma coisa de todos os outros que eu já falei. Acabou ficando um pouco brusco. Tchau, tchau, tchau. Mas é isso, fora isso, tá tudo bem legal. Tá tudo bem equilibrado. Tá tudo com espaço, eu acho que tá legal. Alguns ajustes aí pra essa track dar uma boa melhorada e ir pro próximo nível, beleza? Então, tamo junto, vamos pra cima e quero ver depois, hein?